E olá primatas, estamos de volta, retornando diretamente da caverna do hotel em Boston, Massachusetts Depois de ter sido remodelada, ela ter sido limpa, nós estamos aqui e na verdade há males que vêm pra bem O ocorrido que aconteceu com a caverna acabou proporcionando uma pequena melhora que vocês vão estar vendo Depois que houve esse pequeno alagamento, o meu proprietário, o senhor Mustafa, que é uma pessoa maravilhosa Ele acabou trazendo uma equipe pra fazer uma limpeza, uma organização geral aqui dentro da caverna E com isso também instalando três câmeras, uma que vai da escada e duas que estão escondidas pelos parâmetros da caverna E eu agradeço pra caramba, Mustafa, eu já agradeci ele, eu falei pra ele que eu iria estar falando sobre ele aqui no canal Entendeu? Que ele tem sido muito gracioso em me ceder esse local pra que a gente possa ter aqui um local que é só nosso Pra gente poder gravar os vídeos e ter a nossa privacidade Então eu tô muito feliz, não foi ruim também gravar na minha casa, apesar que eu só pude gravar Quando os meninos me deixaram em paz e eu tive que conversar bastante com eles, entendeu? Don't do that! I need to record this! E acabou funcionando porque eles foram super geniosos Eles foram super amáveis e acabaram ficando quietos pelo menos por três horas até eu acabar a gravação Então eu agradeço, vocês estão vendo as fotos daí Eu pude acertar o meu estúdio direitinho, as luzes E eu pude afastar um pouquinho porque eu tava tendo um problema Como aqui é muito escuro e eu não tenho iluminação suficiente Se vocês perceberem atrás de mim é muito difícil conter as sombras Então eu tive que trazer uma luz super forte E essa luz ela ficava muito próxima do meu rosto E aqui é muito, muito quente porque não tem janela, não tem ar-condicionado E muitas das vezes eu tenho que parar a gravação, enxugar meu rosto porque eu tô pingando Pra poder continuar Então eu pude afastar um pouquinho a luz e espero que vocês... A iluminação esteja boa pra vocês aí Gente, muito obrigado pela paciência Muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido comigo durante a semana A maneira que vocês têm respondido aos postos que eu tenho colocado no Facebook Realmente tem me encorajado de uma maneira assim que eu jamais poderia tomar essa iniciativa Se não fosse suporte Porque pra um criador lançar um material e não ser visto, não ser acompanhado As pessoas não gostarem é bem frustrante E todo criador lança um trabalho, obviamente, querendo que as pessoas possam analisar o seu conteúdo E a recepção tem sido maravilhosa Eu tenho me assustado E pra dizer a verdade pra vocês, eu não tenho nem feito muita propaganda do canal Mas no Facebook eu sempre dou uma linkada nos meus posts Porque às vezes eu não dou conta de responder E eu me interesso muito mais em ter meu tempo privado pra eu poder estudar E fazer um trabalho legal pra vocês Muito obrigado por esse suporte Outra coisa que eu gostaria de falar também É a questão da entrevista com o Newton Olha, nós fizemos uma entrevista simplesmente maravilhosa Onde ele foi super receptivo Me recebeu virtualmente na casa dele Nós tivemos uma conversa super produtiva Quase conversamos quase duas horas A gravação foi maravilhosa Tocamos em vários pontos que nós achamos como necessário Que é a razão que nós temos esses canais na internet Então eu peço você, olha, que se você participa do meu canal Checa lá, Newton César Santana É um trabalho maravilhoso Ele é um dos patriarcas Eu sei que ele não gosta quando eu falo isso Mas do conteúdo ateísta nessa plataforma E nós estamos programando uma super live Ele me deu uma ideia, ele me ligou A gente está conversando E ele disse que nós iremos fazer uma super live Onde vocês poderão perguntar a gente ao vivo Sobre várias questões, sobre vida pessoal Sobre questões religiosas Sobre política também Nós tiramos um pequeno pedacinho E é isso que me deixa um pouco triste Porque ele deu um ponto super Ele falou da visão dele em relação ao Brasil A pandemia e o presidente Bolsonaro E foi algo assim que foi super enriquecedor Porque nós não podemos jamais separar Essa questão da política e da religião Porque é um controle mútuo Um subsiste sem o outro Apesar que o meu canal não fala de política Para não desvirtuar a mensagem central Mas em algumas vezes nós iremos falar Gente, obrigado por tudo Uma coisa que eu quero dizer para vocês Olha, muito importante Se você ainda não assistiu os vídeos Eu sei que é chato Mas às vezes as pessoas esquecem Vai lá, hit like Porque eu ainda não sou monetizado Isso significa que o YouTube não tem interesse nenhum Em divulgar esse tipo de material E esse sucesso é devido a vocês Porque tem crescido de uma maneira assim Extraordinária Porque vocês têm divulgado E isso para mim é algo miraculoso No sentido, não no sentido divino Mas dessa hipérboles do que está acontecendo Eu hoje vou estar fazendo aquilo que eu conversei com vocês Que é separar as perguntas Eu já separei algumas perguntas dos questionadores Esse segmento vai se chamar As perguntas dos questionadores e a resposta do ateu Esse segmento vai ser um segmento básico de Q&A Mas não no senso da palavra em inglês Mas questionadores e ateu dispor Onde vocês perguntam E eu vou tentar na máxima do possível Trazer uma compreensão lógica com a ajuda de vocês Isso também não significa que eu vou estar 100% certo Porque as verdades absolutas não existem Mas nós estamos aqui é para isso Para questionar as possibilidades Como algumas perguntas são muito Todas as perguntas em geral foram super interessantes Porém, existem algumas que nós não podemos simplesmente passar correndo Porque pode criar uma confusão E foi justamente o que aconteceu com a pergunta do nosso querido Antônio O Antônio enviou uma pergunta que é simplesmente fabulosa Que fala diretamente da moral Então eu quero que você escute agora o que o Antônio falou E qual foi a sua pergunta em relação da moral Escute aí Olá primatas, meu nome é Antônio E existe aquele argumento De que se Deus não existisse Tudo seria permitido Afinal, não existiriam motivos para seguir regras Já que praticamente todas as pessoas Usam da religião como a base do seu código moral Então minha pergunta é É possível, sendo ateu Ter um senso de moralidade? E o que dizerá quem discorda disso? Um forte abraço a todos os questionadores E a pergunta então seria essa Seria possível um ateu justificar sua moral Ou sua bondade Sem a existência de um agente Ou Deus? Nós estaremos respondendo essa pergunta logo depois da vinheta Não perca Nós voltamos já já E a grande pergunta É possível que um ateu justifique a sua moral Ou atos de bondade Sem a necessidade de um ser divino? E a resposta é sim É possível Porque na contramão disso tudo Se nós acreditamos que Deus Ele é o arbitrário de toda moral Criando a objetividade da moral Você não é um ser humano E sim um cão adestrado E me desculpe se você nessa hora Se sentiu ofendido Mas como pode ser possível Se você tem Na verdade de Deus Os comandos Pra poder fazer algo bom Como é que você sabe Que esse Deus te mandou Fazer a coisa boa? Existe um grande Grande, grande Problema com essa teoria E é por isso que hoje Nós estaremos falando da moral Seria a moral objetiva ou subjetiva? E se ela é objetiva Deus então estaria que está certo Nos seus comandos? Deixa eu te perguntar Por acaso é errado roubar? Então deixa eu refazer essa pergunta Porque ela fica muito fácil Todos vamos dizer que sim É errado você roubar Se você não tiver nada do que dá Para os seus filhos Para alimentar para eles E vendo seus filhos chorando de fome Por exemplo Você mora num continente africano Onde você não tem trabalho Muito menos uma oportunidade Mas você vive todo dia Com a questão de ver seus filhos chorando Naquele exato momento Talvez pular na casa do vizinho Roubar uma banana Seria um ato errado? Será que existe alguma coisa Como a boa mentira? Existe alguma circunstância Ou alguma circunstância Aonde que mentir Se torna algo bom? Ou pode trazer benefícios bons? Graças à ética Nós podemos ter Algumas respostas Sobre essa questão da moral E eu já quero fazer um disclaimer Aqui para todo mundo Olha, eu não sou filósofo E nós não estamos tratando Da moral como um todo Nós simplesmente estamos pegando Uma afirmação que é feita Pela maioria dos teístas Que um ateu Ele não pode justificar Nenhum ato de bondade Porque ele não tem Deus Então logo já quero Fazer esse disclaimer Já pedindo que nós Não estamos aqui Para resolver o problema Da moral Porque a filosofia Já vem tratando isso Por centenas de anos E ninguém conseguiu chegar Com uma resposta definitiva Do que é a moral E como deve ser a moral Scraping the ice surface Para tentar saber Se nós temos Alguma base moral Para que nós possamos Fazer algo bom E o que é a ética? Ética é o ramo da filosofia Que estuda a moralidade O certo ou o errado E o estudo da ética Se chama metaética E a metaética Estuda todas as variações Dentro da moral A moral vem de um ser arbitrário Que é Deus E esse agente Por ser todo poderoso Por ele ser todo uniciente Ele coloca em nós O que é uma das características Segundo a Bíblia Que nós temos A imagem e semelhança De Deus Então vamos lá A justificativa moral Das pessoas que creem em Deus É que Deus Segundo a Bíblia Ele implantou Ele escreveu Na tábua dos nossos corações A sua lei Mostrando Ou querendo dizer Que dessa forma A moral Ela é intuitiva Mas Mas existe um Deus Que é objetivo Nos seus comandos E eu tenho uma série De problemas como essa E mostrando Na verdade Que a objetividade De um Deus É uma escravização Em cima do homem Por quê? Se Deus Ele comanda Tudo pra você Qual é a sensação De certo ou errado Que você tem? Na verdade Foi Deus Que mandou você fazer Ah, mas nós obedecemos Porque a palavra de Deus Diz assim Bom Você tem um problema E na verdade A objetividade do seu Deus Ela tem um problema Muito grande Porque ela contradiz A própria moral A sua essência Porque se Nos dez mandamentos E na verdade Vamos lembrar Que não são só Esses mandamentos Que Deus comanda O seu povo Ele ordena Ele dá ordem São 613 leis Como não comer Camarão Não usar roupas coloridas Homens não podem Cortar o cabelo Em redondo Mulheres não podem Ah, pelo menos No tempo Que estiverem menstruadas Ficarem perto De homens de um Se no dia Do casamento Foi descoberto Que a mulher Ela não é mais virgem Você pode devolvê-la Pro pai dela E ela pode ser Apedrejada Porque era assim Que era a cultura Da época Se você realmente Acredita Que Deus É quem nos comandou Todas essas leis E ele é absolutamente Moral pra fazer isso Você tem um grande Problema Automaticamente É uma contradição Porque se você Diz pra mim Olha Nós vivemos Pelo tempo da graça E a moral No tempo da graça É totalmente diferente Da moral Como era instituída No tempo Das leis Você não tem O novo testamento Negligenciando O velho testamento Se vocês Que são cristãos E pegam carona Nas leis antigas Do velho testamento Vocês tem muito A responder Mas o engraçado De tudo Que o mesmo Deus Que manda Não matar É o mesmo Deus Que simplesmente Lá em Gênesis Completamente Destrói a terra Matando animais Crianças Idosos Por simplesmente Razão nenhuma Porque simplesmente Ele era um Deus Que demonstrava Muito ódio No velho testamento Por uma razão Que nós não conhecemos Esse ódio E até Difícil Entender Como que ele pode Odiar o ponto De simplesmente Moralmente Destruir Todas as vidas Segundo a bíblia Num dilúvio E nós sabemos Que essa não foi A primeira vez Que Deus fez isso Deus na verdade Por várias vezes Exigiu do homem Sacrifício de animais Como que você Justifica No velho testamento Um Deus Que sentia prazer Em sentir cheiro De animais Queimando Onde seu sangue Era ofertado E a grande desculpa É que Deus Depois Ele tentou Dar uma de bonzinho E pra justificar A sua falha moral Ele envia Jesus Como último sacrifício Pra poder Reconciliar o homem De todas essas cagadas De um Deus irado Que Os cristãos Têm coragem De dizer Que toda moral É derivada dele Não Eu rejeito Olha Vamos pegar o caso De Jó E vamos observar A moral de Deus Em relação ao Jó Segunda passagem Jó estava vivendo Sua vida numa boa Adorando a Deus Simplesmente um homem Perfeito E o que que Deus Ele acaba fazendo O diabo Ele vai lá Na presença de Deus Como se eles fossem Best friends A história da Bíblia conta Que Lúcifer Estava simplesmente Vagando por aí E foi até a presença De Deus Falar sobre Sobre Jó O engraçado Que o diabo Ele entra na presença De Deus Quando ele quer Aparece Ele simplesmente Não manda um e-mail Não faz nada E aparece ali E eles tem Essa conversa E o diabo Ele tenta Na verdade Deus E Deus Ele mostra Algo ali Naquele exato momento Ele mostra Simplesmente inveja Quando o diabo Começa a dizer Para Deus O quão perfeito Moralmente Jó era Deus Ele dá um jeitinho Ele fala Simplesmente Para Lúcifer Olha Eu vou deixar Você tocar Só para você Testar Se ele vai Me negar ou não E o diabo Faz uma barganha Ali com Deus Ele diz Para Deus Olha Se eu tocar Se você deixar Eu tocar Ali na vida De Jó Eu garanto Para você Que ele vai Negar Quem você é E o que nós Vemos ali Um ato Simplesmente Terrível De inveja Porque daquela hora O problema Não era com Jó Jó Simplesmente Estava fazendo O que ele tinha Que fazer Viver uma vida honesta Uma vista justa E na verdade Jó era um servo De Deus E por causa Dessa inveja Toda Deus permite Que o diabo Toque em todas As coisas De Jó Ao ponto Dos seus quatro Filhos morrerem Dentro de casa Ele simplesmente Perder tudo E ter Até mesmo Seu corpo Todo consumido Por lepra A história Acaba muito bem Com Deus Restituindo Tudo de volta Para Jó A minha grande Pergunta é essa Se você se colocasse Agora no lugar De Jó E esperassem A justiça Da moral de Deus O que seria Mais correto Se você é uma pessoa Que você nunca Pecou contra Deus Segundo essa passagem Seria Você Jamais perder As coisas Que você obteve Diante de Deus Ou com as suas Próprias forças Mas Deus restitui Tudo para ele O engraçado Que a Bíblia Menciona Que até os Filhos de Jó No final Foram restituídos E minha pergunta É essa Os filhos que morreram Foram ressuscitados Porque eu como pai Se eu tiver Os meus filhos Mortos Assassinados Por um Deus Maléfico Que se considera Moral E que ensina Que a moral Ela tem que ser Objetiva Para todos os seres Humanos Não Não Eu não concordo Com isso Simplesmente Não concordo Porque como ele vai Justificar a perda Daqueles filhos Que eu tive Que eu amei tanto Mostrando que Deus ele não tem Moral nenhuma Para ser justo Porque nesse caso A justiça seria Deus ressuscitar Não dar novos Filhos para Jó Mas dar para Jó Aqueles filhos Que ele perdeu Mostrando simplesmente A grande falha Na moral de Deus Mas vamos lá Porque a moral Ela não depende De um ser arbitrário E ela depende De várias outras Situações Como A questão social Questões culturais Para e pensa Para e pensa comigo Mesmo que se Deus E isso aqui Eu não estou afirmando Que é Mas For the sake of this argument Simplesmente Para esse argumento Vamos Pressupor que isso Seja verdade Vamos supor Que para esse argumento Deus ele exista E a moral de Deus Ela seja Objetiva Existem vários problemas Aonde Deus vai tropeçar Nessa relação Que são as questões culturais As questões sociais Que são grandes implicações Nessa questão da moral Ok Vamos falar de tribos Em Zumi, Quênia E eu vou estar colocando aqui Algumas fotos Para vocês verem Que é uma questão cultural Que acontece lá Através de centenas de anos Eles tem uma população De quase 50 mil pessoas Geralmente nessa tribo Existem mais meninas Mulheres do que homens O que é um grande problema Para a sobrevivência Dessa tribo Porque sem o trabalho braçal Dos homens Elas não conseguem É muito difícil você manter A existência da tribo Então como eles vivem Em cooperação As mulheres fazendo seu trabalho E os homens fazendo deles Para que eles possam subsistir Cada um coopera Da maneira que é possível No dia a dia Dentro dessa tribo As meninas quando elas chegam Eu creio que As 15 Não existe uma idade Apropriada Os meninos Não saem para escolher As meninas Como é feito aqui A maioria daqui Desse lado aqui Entendeu? Do ocidente Nós sabemos Que é costume do homem Sempre ir E buscar o courtmanship Que é o engagement Que ele tem Com uma mulher Para poder ter um relacionamento Só que lá Não funciona muito bem Dessa maneira Por causa dessa questão As meninas Elas saem dos seus alojamentos Durante a noite Invadem Os outros alojamentos Onde todo mundo da tribo Já sabe E elas escolhem Os meninos Que elas querem ter sexo Por quê? Porque elas escolhendo Elas acham Eles acreditam Naquela vila Que existe uma maior probabilidade De elas ficarem grávidas E nascerem meninos Para dar continuidade A tribo E assim que eles têm feito Por vários e vários longos Os homens Agora imagina A sua filha de 13 anos de idade Saindo do seu prédio Para poder encontrar um menino E dizer Pai, mas eu estou fazendo isso Que é para poder justificar Para a nossa espécie Continuar aqui Então são culturas Que na ideia da gente É completamente louca Mas eles vivem Numa normativa Aonde que várias vezes Ou quase numa totalidade Essa objetividade de Deus Ela tropeça Porque para eles O conceito de moral É subjetivo Como é para a gente Também subjetivo Um outro grande problema Que você encontra Nessa questão de Deus Ele ser um Deus objetivo É Para e pensa comigo Tudo bem Mas de qual Deus Nós estamos falando Qual Deus Que é o Deus objetivo E arbitrário Dessa moral Qual é o Deus Que ordena Na verdade Seria o Deus judaico Cristão Seria o Deus hindu Seria Allah E o islamismo A verdade Que esse que é O grande problema Nós não sabemos Qual o Deus Que está falando A verdade E qual desses Deuses Que está objetivando A moral E nós sabemos Que isso se torna Impossível Porque não tem como Todos os deuses Estarem certos Mas há uma possibilidade De todos eles Estarem errados Por quê? Porque mesmo que eu venha Dar aqui a oportunidade Da possibilidade De Deus existir Ele tropeça Em todos esses argumentos E além de tropeçar Em todos esses argumentos Ele não pode Se provar verdadeiro Na verdade Ele tem que batalhar Com todos os outros Deuses e religião Pelo título De qual Deus Que vai arbitrariar Toda a moral Então Como que eu acredito Que é a moral Para o ateu E para o cético Na verdade Não existe um agente Por quê? Porque eu e você Nós temos algo Chamado cérebro O que ensina A gente Racionalizar O que faz A gente entender Também Que nós temos Empatia E que nós temos Deveres morais Para Ser com os seres humanos Esses deveres morais São super necessários Toda vez que nós Plantamos e semeamos Bondade Não precisa ter um agente Atrás nas suas costas Dizendo que Você tem que agir Dessa maneira Eu acho esse argumento Muito chulo Então significa Que os seus conceitos Na verdade Cristão Eles não impedem Na verdade De você ser Esse bicho Dentro de você Que muitas das vezes Não quer nem agir Em relação A moral Do que é certo Mas tem a desculpa De Deus Então é isso que eu falei Se você não estupra Se você não mata Se você não rouba Se você não mente Porque você Tem um Deus Olha Eu vou dizer Esse é o grande motivo Você é uma pessoa perigosa E eu quero que você Permaneça da igreja Para o resto da sua vida Porque eu não tenho necessidade Eu sei Que se eu andar no caminho Se eu estiver no meio da rua Por exemplo Às 11 horas da noite E um homem Estiver violentando Uma criança Eu simplesmente Eu não vou virar as costas E dizer Olha É o livre-arbítrio Do estuprador Então Que seja feita a vontade No final Ele vai ter que acertar Com Deus Quando tiver aquele Grande dia do julgamento Não Eu como ser moral E entendendo Que eu tenho Responsabilidades morais Naquela mesma hora Independente da religião Do que eu acredito Eu largo tudo Para defender aquela criança Porque naquele momento Aquele ato Simplesmente é Inadmissível Você sabe Intuitivamente Você não precisa De um Deus Para saber que aquilo ali É errado E se você precisa De um Deus Para saber que aquilo É errado Você tem um problema Muito grande Prova que você Não usa bem O seu cérebro Para racionalizar As possibilidades Mas tudo bem Vamos então Dizer que realmente Com todas essas comprovações Deus seja O arbitrário Vai arbitraria Essa moral Vamos supor Que ele que vai ser O agente Que vai arbitraria Essa moral Só que existe Um grande problema Com isso Porque se ele é um Deus Onipotente E ele é um Deus Onisciente Significa automaticamente Que a sua moral Ela precisa ser perfeita Por quê? Porque se ele é um Deus Todo poderoso Ele simplesmente pode Fazer o que ele quer Uma das grandes desculpas Dos apologistas Em defesa Em relação A questão Da maldade E conhecido também Como The problem of evil Ou problema do mal Que é na verdade Um prego No caixão Dos apologistas Que é a questão Aonde nós podemos Conciliar Um Deus Que é todo Onipotente Onipresente Onisciente E mesmo assim Existir a maldade O que é completamente Impulsivo Ou incompatível Com a essência De Deus Esse argumento É um dos argumentos Onde os apologistas Têm mais problemas Quando nós Relacionamos A questão objetiva Da moral de Deus E o que acontece Aqui no planeta Terra Porque a grande Pergunta é essa Se Deus Ele tem Todos esses atributos Em ser Todo poderoso Todo presente E todo onisciente Ele teria que No mínimo Balancear Essa questão Do mal Os apologistas Usam o argumento Que pra que A bondade Ela exista É preciso Você ter Algo que é Totalmente oposto O mal Ele não existe Sem o bem E até aí Nós concordamos Por exemplo Nós podemos justificar Que a questão De você levar A sua criança No dentista Pra poder Abiturar Uma cárie Ela vai Sentir dor Mas aquela Pequena dor Ela vai Proporcionar Um greater Effect Ou um benefício Maior O grande problema Com essa questão Toda É que Nós não podemos Pegar todo tipo De sofrimento E comparar Com uma dor De dente Porque é verdade Que o sofrimento Aqui na Terra Ele tem Os seus levels Ele tem As suas diferenças Por exemplo Nós não podemos Atribuir A maldade A um ser Maldoso A catástrofe Por exemplo De um tsunami Ou um furacão Que mata centenas De pessoas Porque é simplesmente Um desastre natural E aonde que Essa filosofia Ela não consegue Encontrar uma Resposta Que seja Conclusiva Então os apologistas Nessa desculpa Eles simplesmente Querem dizer o seguinte Olha Para que o bem Posse existir O mal Também tem Que existir Mas deixa eu fazer Agora uma pergunta Que é crucial Nesse momento Se você É um deus E se coloque Nessa posição Que você É todo poderoso E você Tem todos Esses atributos Você é onisciente Você é onipresente A pergunta é Você não poderia Ter feito Um universo Diferente Daquele que existe Agora Se nós sairmos E perguntarmos Todos os seres humanos Se o mundo Ou o universo Poderia ter sido Feito de uma maneira Melhor Ou poderia ser De uma maneira Melhor Eu acredito Que quase todos Nós concordaríamos Que o jeito Que o mundo é Ele não foi Muito desenhado Para a felicidade E sim Mesmo Para a maioria Das catástrofas Ou pobreza No mundo Ou doenças Ou vamos dar Um exemplo Agora Dessa grande Pandemia Aonde deus Ele já sabia Na sua onisciência Antes que tudo Fosse criado Para e pensa Houve um tempo Aonde deus Ele não tinha feito Satanás Ele não tinha feito A maldade E ele não tinha feito Seres humanos Nada Alma Nada Houve um tempo Onde deus estava Somente ele O pai E o espírito santo Sendo ele Todo poderoso E sendo ele Um deus Objetivamente Moral Ele não poderia Ter feito um universo Onde a dor Seria bem menor E o conforto E o prazer Seriam maior Acho que eu e você Nós concordamos Com essa posição E eu não acho Que nenhum apologista Vai conseguir circular Em argumentos falaciais E conseguir provar De alguma forma Que existe Alguma intenção Nessa maldade Final Da moral de deus Deus poderia E deus pode Se ele fosse Ou se ele é Realmente verdadeiro E se ele é autor De todas as coisas Modificar através Do seu poder Tudo que está acontecendo Mas ele não faz Então me pergunta Para você Nessa noite Ele não faz Porque ele é negligente Ou ele simplesmente Não faz Porque ele não quer Ou ele faz Não faz Porque ele é mal Bom Eu gostaria De encerrar com isso Eu acho que nós Já falamos um pouco Da moral E nós temos muito O que pensar Sobre a questão da moral Eu não preciso De um agente Para saber Que eu não posso Roubar Aquilo que você Construiu Com as suas próprias mãos Eu não posso sair Para ir violentando Os mulheres Porque uma coisa É um conceito Que não há nem A necessidade De um agente Para você entender Que é algo errado A não ser que você Tenha um problema Psicológico Olha Essa história Que as pessoas falam Que no final do dia Que cai para o livre-arbítrio Isso daí É uma balela Porque se deus Tem um plano Na sua vida Aonde está o livre-arbítrio No mínimo Ele determinou Todas as coisas Ele determinou Câncer na vida De crianças Que vão morrer Ele determinou Também Fome No continente africano Destruição E doenças E a grande pergunta É por que Que ele determinou Eu espero Que isso tenha ajudado Fortificar o seu pensamento E os seus questionamentos Todos nós Podemos ser morais Ou podemos também Serem morais Mas nós temos Um cérebro Que nos dá A capacidade De racionalizar E de entender E compreender O mundo externo E o funcionamento De muitas coisas A verdade Que a melhor maneira De você aplicar Sua moral É saber Que a melhor maneira De viver É aquela Que você vai apresentar Para o seu vizinho Para o seu companheiro Honestidade Para si mesmo Implica honestidade Para o seu vizinho E para todas as pessoas Que estão em sua volta Se eu construo Uma sociedade Mais honesta Menos mentirosa Porque não tem como Você simplesmente dizer Que vai haver A possibilidade De uma sociedade Que nunca mentiu Isso é Na verdade Uma utopia Nós somos seres humanos E existe uma pragmática Em nós Que é o erro Todos nós erramos Mas isso não impede Que nós venhamos Tomar E decidir Isso não nos impede Que nós possamos Tomar decisões morais E entender Que nós temos Deveres morais Com as pessoas Que coexistem conosco Primatas Muito obrigado por tudo Eu espero que vocês Tenham gostado Eu sei que o vídeo Ficou um pouco longo Mas eu só lanço Um vídeo por semana E não se esqueça De subscribe Hit o sininho Para que esse trabalho Continue crescendo Vocês são a máquina Que fazem isso crescer E eu me sinto Completamente feliz De estar participando Desse trabalho Com vocês Mais uma vez Meus queridos primatas Muito obrigado E semana que vem Nós voltamos Até mais Primatas E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma